Por que fugir da realidade, amor, se é tão sincero o meu querer? Por que viver contando estrelas assim, não vês o céu que existe em mim? Por que trocaste meu carinho, amor, por uma simples fantasia? Volta a viver toda a verdade, no nosso mundo de alegria. Contando estrelas, noite e dia, tu vive só de fantasia. Esqueceste na realidade, este que chora de saudade, volta a pisar aqui na terra. Desce do alto da ilusão, para meu mundo de verdade, dentro do meu coração. Por que trocaste meu carinho, amor, por uma simples fantasia? Volta a viver toda a verdade, no nosso mundo de alegria. Contando estrelas, noite e dia, tu vive só de fantasia. Esqueceste na realidade, este que chora de saudade. Desce do alto da ilusão, para meu mundo de verdade, dentro do meu coração. Desce do alto da ilusão.